Cara, porra, a movimentação no arzolinho era muito mais rápido, velho. Se prepara, custou por cinco segundos. Tchê! Tchê! Alvos definidos. Ao trabalho. Alho! 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 O cara não pode caber o viagem por um segundo. Ai ai. Eu pego o ele aqui, velho. Parque! Cá, vai chegar aqui ó, em cima! Vai! Vai, vai! Vamos, claro que vamos, velho. Ficou feio... Cá foi, gado? Cá foi! Cadê! Vamo lá! Cadê, cara? Liga! Ah, não, velho... Vamo! Você vai ficar bem, foi só um arranhão. Cheguei velho, vamo descer aqui. Volta! Até aqui velho! Vamos pegar aqui. Pega o coletor aí. Um bote desgraçado, cara. Rombado do inferno. Vai matar um tiroco aí também, cara. Cara, eu tô me mirando, diabo. É lá de fora. Cara, eu não tenho placa mais. Você não tem uma habilidade? Não. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Tem gente aqui, gato. É, bote essa porra, cara. Cara, vamo meter o pé aqui, gato. Pode que a gente não consiga pegar o vante daqui, cara. Pega aqui. Cara, vamo numa loja aqui. Tem uma loja aqui. Cara, tem uma loja aqui. Ah, nossa loja aqui. Vamo numa loja aqui. Caralho, bote. Porra. É bote, velho. Caralho, que é isso, cara? Tem muito cara aqui, velho. Certo. Bases secreta segurada. Bom trabalho. Hum, garoto. Cara, certo aqui pra frente aqui. Não, gato, é... Sai o nome do cara aí. Certo, vante saindo da A.O. Chega ai gato Eu to aqui A pau ta quebrando aqui gato O negócio é bom dia que ta ser roubado agora Tem gás por perto Nova zona segura localizada Deve estar dentro dessa casa ai Ele deve estar Embaixo da casa Você só não pega nada aqui Andando abaixadinho filho Ai vagabundo Dentro da casa aqui Cara ta andando agachadinho Cadê tu Ataqueiro Eu to ai em cima Que isso Ataqueiro em cima foi uma sacanagem Cadê tu Eu to no meio Cheguei Ta aqui viado Ta aqui ta aqui ta aqui Dentro do banheiro Que otário Cara ele deu azar velho Que na hora que eu pulei Ele eu vi ele fechou a porta Cara andando na Cara ele tava andando na baixa de dentro da casa Não tem engraçado Cara tu não tem placa de blindagem Não tem caixa de blindagem não Não tem blindagem pra caraca na mão velho Pera aqui Tem blindagem aqui Da direita Da esquerda Da esquerda Porra não tem que ser essa marcação também cara Entendido Suprimento Antinengu ativo Aqui 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 Já era filho ai Sinto muito cara Já era Tem outra aqui viado Tem outra aqui em baixo cara Cara não tem como viado Se o cara porra Tiver Não tiver cover cara Dois Dois Segundo arma Mato cara Cara não ta vendo nenhum dos dois Não um e já foi velho Eu finalizei ele Tá ele ta aqui ó O outro ta aqui dentro Oi meu amor Ai Ta mirando Ai ali ali Já era Já da equipe eliminada Ai não essa arma aqui é uma saca Bacanagem E eu acho que veio de trás aqui velho Tô indo Ai ó Tô falando Ah baby Vai cima vai cima vai cima Vai cima O negócio é da onde? Ta ali ó Indo pra lá Ta aqui em cima aqui ó Tô vendo nada Ah aqui eu vou ficar gastando só municionatório Ah agora chegou Pera vamos dar uma volta aqui velho Ah ta me mirando velho Ta me mirando Ta me mirando Cara me mirou da direita velho Derrubado Derrubado Ah mentira velho Que na esse tiro foi bonito cara Bolsa pra blindagem marcada Cara tem um rapel aqui ó Deixa eu te falar cara foi no peito dele Foi nem na cabeça É ele estava aqui né Em cima aqui Cara tô vendo o microfone aberto Fala correio que é o vitor Mas também tem uma condição Vão vir lá Quero ver como os trocos anos Que eu errei errado Já ainda está vivo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Rolotov lançado Ah entrou Entrou na casa aqui ó Entrou aqui Alguém já passou por aqui É filho Desgraça Pega a porra Da arma Meu filho Bicho tá carregando a porra Daí Aqui Aqui Tem mais um Um dois Ah filha da puta cara Cara deve tá em cima Eu tô vendo meu microfone Desse arrombado aqui É Tá em cima É Vamos subir velho Vai 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 Puxar por só um braço Tá aqui velho Tá aqui velho Tá aqui Caralho Caralho Fiquei fudido Fiquei fudido Caralho Caralho Quero Caralho 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 Cadê a riba? Até se a gente ficar no censo aqui, a gente dropa daqui, porra. Ai, foda-se. Eu tô com um granada de fumaça na mão também. Olha ali! Cara, tá de sniper? Tô indo! Não, porra, cara. Ele tá aqui, velho. O que que faz? Ele tá aqui, ó. Ah tá, agora eu ouvi. Ele tá atrás dessa... Não, eu tô de sniper não agora. Ele tá atrás da... Se eu acertar um tiro... E você acertar headshot, ele morda. Agora o cara não vai sair mais lá de trás. Maldito. Lógico! Tô vendo um aqui. Já era, já era. Tomou um tequinho de signal, filho. O amigo dele droppando. Ah, droppou, viado. Ah, ele droppou. Ali, ali, ali. Inimigo marcado. Tá mirando lá? Aonde, peraí? Aqui, viado. Pô, te demora muito, cara. Ele tá aqui, ó. Tu não espera, viado? Vai. Só faltam 25. Continuem assim. Se dá pra tuotar mais alguém aqui. Cara, tuotei um cara passando de paraquedas, mas foi embora. Aqui! Aqui, aqui! Ah, derrubei, viado. Aí, vai tomar no cu nessa arma aqui. Vai se subir, cara. Aonde? Eu vi uma, ele, ó. Só que ele entrou pra... Eu derrubei, ele entrou pra direita. Tem que te mandar o ala ali, aí, que tudo? Aqui, aqui, ó. Olha ali, ó. Ameaça do ala área. Eu andei só o que eu tenho. Ah, não deu tempo. Cara, deu baixa confirmada, né? Tem que evitar na zona segura. Cara, tem... Eu tô vendo só um peizinho do maluco ali, velho. Não, não tem inimigo. Mas aí, eu acho que ele tá bom. Lançou os nantes e morros e já pescou. Aí, ali! Passou ali. Dropando. Tem dinheiro, vem. Eu te dou tudo. Você compra a suas armadas. Aqui, ó. Vai vir na loja, vai vir na loja, ó. Cadê? Tem 10k aqui. Já era. Já era, viado. Morreu. Da onde eu tô mesmo? Ele tá insano, viado. Eu vou tentar te comprar. Aqui, aqui, ó. Caindo de paraquedas, ó. Caindo de paraquedas. Vai vir na loja. Achei ele. Ó, me achou. Vai vir na casa. Ele falou que viu a gente. Ó, vagabundo correndo aqui também, ó. Inimigo aqui! Na loja, na loja, 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 loja. Ah, não deu tempo, velho. Afio da puta, cara. Cara, tem um viado correndo aqui, ó. Ele vai ter que sair de dentro da casa ali, ó. Aí, não. Tô só pra quem tá calma tá querendo a gente, ó. É, só a gente descer a escada, viado. Ali, ali, ó. É de onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, viado. Aqui, ó. Porra. Fui mirado. Só descer a escada. O que é isso arrombado? Cara, caiu tudo, filho. Aí, não vou sair daqui, já, não adianta. Não vou, viado. Aí, tô nem aí. Cara, tem um vant ainda, viado. Eu também. Já era, viado. Caralho, filha da puta. Que isso. Tá, mas tu tá ligado que a gente tem que meter o pé daqui por baixo, viado. Não é preciso a gente dropar, não, velho. É. Sua equipe tá dentro da zona segura. Aqui, 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 aqui. Cê boqui, velho. Não, não, não. Tô levando tiro aqui. Ai, me salve aí, velho. Eu matei ele. É o amigo dele, mato. Te devo. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Você não consegue vir? Vem. Cara, toma cuidado, velho. Cara, porra. Tão mirando lá, a gente em sal agora. Bante avançado, hostil, mobilizado. Caralho, bante avançado. Vem. Nossa. Aqui, bante. Derrubei um. Me derrubaram. Inimigo abastido. Relaxa. Mas... Eu derrudei um, viado. Ah, mentira. Você está aqui, viado. Ai, não. Isso não pode acontecer não, viado. Cara, eu vou soltar o meu bante. Só vou soltar o meu bante aqui. Ah, o cara que eu derrubei morreu. Tipo eliminado, viado. Não, o cara que eu derrubei morreu. Reconhecimento online. A gente vai ficar correndo lá atrás, viado. Aqui, ó. Tá perigoso isso aqui, viado. Tentando mirar na ele. Tinha que matar ele, viado. Tinha que matar ele, viado. Cara, vamos dropar ali, não. Não, não, calma, calma. Tá sem placa. Calma, cara. Tá sem placa aí. Sabe por quê? Quanto mais a gente ficar aqui, eles vão se matando por causa do sanhaço. Ah, é verdade. Cara, tem um cara na loja, é isso mesmo? Cara, tem um viado aqui, mas eu não estou conseguindo ver ele. Já era também, viado. Ah, vai se foder, velho. Derrubou? Aí, não. Isso é ridículo isso aqui, velho. Tu derrubou ele? Pega... Pega isso aqui, velho. Pega aqui, pega aqui. Matei, viado. Aí, headshot, filho. Que lindo. Não, isso aqui tá uma sacanagem de fácil, viado. Cara, eu tô com um ataque de morteiro na mão. Dá pra soltar onde? Não, não solta não, velho. Que ele vai entrar... Aí, eu caí, viado. Ah, não, velho. Puta merda. Cara, agora vai... Cara, vem pra cá, velho. Fica aí, velho. Eu vou ficar dando tequinho nos outros, porque eu tenho máscara. Derrubou aqui, velho. Cara, eu vou ficar no gás aqui um pouquinho aqui. Vai correndo. Vou dar tiro nos outros nas costas aqui. Derrubei. Matei. Cadê o aqui, ó? Dropei, dropei, velho. Na esquerda aqui, tá na esquerda. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Ele tá de sniper. Tá de nada, tá de nada. Tá de nada, tá de nada. É, nossa. Porra. Caralhado. Aí, não. Essa, não. Essa, não. Essa, não. Merecia, viado. Me diz que tu, tu gravou isso aí, viado. Não, essa eu gravei, viado. Essa eu gravei, viado. Essa eu gravei. Que isso, viado. Não, a gente mereceu essa vitória, viado. Sabe, vou deixar aquela torre ali. Porra, foi crucial, viado. Olha lá. Imortal, filho. Especialista em derrubada. Tira da cabeça, baixa múltipla.